Hello everybody, tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago, eu sou um videogame que é a cidade de Foz do Iguaçu e hoje vamos falar de gravação de guerrilha, cara! A gravação de guerrilha, para algumas pessoas, principalmente para as pessoas que estão começando, você não pode não saber o que é isso, mas a gravação de guerrilha, para mim, é casamento e evento e tudo aquilo que você não pode pedir para voltar. E quando você não pode pedir para voltar, você fica à mercê do que você aprendeu na teoria e vai ter que aprender muito mais na prática e vai ter que dar um jeito de burlar a barreira que te impede de ter uma qualidade de imagem boa ou um áudio bom. E eu sei que tem muitas pessoas que não são religiosos, cara, e algumas me perguntam Thiago, você é religioso? E eu falo, não sou fanático. Eu sou religioso, mas eu não sou o cara que vai te impedir de fazer alguma coisa que você quer por religião. Eu acredito muito no individualismo, sabe? Da mesma forma que nós nascemos sozinhos, vamos morrer sozinhos e quem somos nós para doutrinar alguma pessoa, impedir alguma coisa dela fazer que ela queira, entende? Então eu sou muito na minha, eu não gosto de me envolver em papo pessoal ou se deve ou não deve fazer, então eu sempre fico à mercê da minha opinião para mim. Mas por que você está postando coisas de acampamento então? Porque esse acampamento fez parte da minha vida desde 2014. Eu tenho uma formação psicológica hoje por causa desse acampamento que foi um dos elementos que me ajudou a pensar do jeito que eu penso hoje e me formar como pessoa. Ele é um acampamento muito forte, não é o tempo todo padre ali, não rezando, não. Ele é um acampamento muito forte espiritualmente e psicologicamente, cara. A gente faz pensar, será que você está certo? Será que você está no caminho certo? Será que você está fazendo algo certo? Ele não é aquele acampamento que doutrina, ele é aquele acampamento que mostra e você fica na escolha se você vai seguir ou não. E eu fui campista desde 2014, eu já fui calouro, veterano e hoje eu tive a oportunidade de gravar e editar. E o vídeo que a gente vai rever agora, eu vou contar umas histórias, foi o vídeo que eu editei como se fosse um summer day para evento. Inclusive está no meu Instagram, se você quiser ver, está lá. Eu não vou postar ele aqui porque eu vou postar um outro. E o vídeo que você viu agora é um vídeo que eu fiz para o canal. Eu sempre gosto de diversificar o meu conteúdo, sabe? O Instagram é uma coisa, o YouTube é outro. Gravação de guerrilha, hoje eu considero uma coisa muito importante e um passo muito grande para a carreira de um videomaker. Porque ela vai mostrar para o videomaker que ele não está preparado para tudo. Que nem eu falo que nós ganhamos um ego conforme a nossa carreira vai avançando, que acreditamos que sabemos tudo. Só que não sabemos tudo. A gente tem muita coisa que, nós temos muita coisa que esquecemos ou que achamos que sabemos, mas na hora da prática nós não conseguimos fazer. E esse acampamento foi um tapa na cara, porque teve muita coisa que eu tive dificuldade, teve outra coisa que eu tive facilidade. E as coisas que eu tive dificuldade eu fui aprendendo e eu fui tentando achar um jeito de burlar. Afinal de contas, a gravação guerrilha, ela te força a achar um meio de desviar da barreira para você conseguir usar a criatividade. Eu sei que você é muito criativo nesses ambientes. Que nem um exemplo que eu vou citar é o exemplo da festa que teve no Abyss Camping, no acampamento, que era esse take aqui. Você pode ver, cara, que parece que a iluminação do ambiente é uma iluminação muito iluminada, que o neon fica muito assim, nossa, mas não, cara. O ambiente era bem escuro, a única coisa que realçava era aquela tinta neon e nem era tanto assim, porque era bem escurinho. Então o que eu fiz? Eu virei amigo durante o acampamento de uma monitora, a Manu, inclusive o Instagram dela vai estar aqui, é uma pessoa muito gente boa, muito querida. E eu peguei o meu bastão LED da Lux, não é o P200, é um grandão, e eu pedi para ela segurar enquanto eu gravava. Cara, ficou legal os takes, parecia que era uma iluminação natural. Ela segurava de um jeito que também tinha que falar assim, ó, segura assim, assim, assado, ela segurava. Mas parece que é uma coisa natural, uma coisa que estava no ambiente, entende? Natural não, mas parece uma coisa que estava no ambiente. Porque eu achei um jeito de parecer com que eu só estava gravando, entende? E nessas horas que eu falo que a imaginação é uma coisa crucial, muitas vezes temos vergonha, e já entra a questão da vergonha, né? De pedir para alguém nos ajudar por orgulho ou por alguma coisa do tipo. Mas não, cara, você tem que ser meio cara de pau de vez em quando e pedir uma helpzinha para alguém. Mesmo que seja pouca coisa ou uma coisa simples, a pessoa provavelmente vai te ajudar. Claro que não pode abusar também, né? E eu lembro que eu estava com muito medo, cara, porque, que nem eu falo, acampamento é complicado. Estava marcando previsão de chuva para aquele dia e eu levei meu carro junto. E eu só deixei meus equipamentos tudo no carro e a barraca, só minhas roupas e o colchão. Eu dividi o barraco com o meu irmão, que ele foi campista esse ano. E eu tive sorte, porque não choveu nenhum dia, e mesmo que chovesse meus equipamentos estavam seguros, mas mesmo assim eu tinha que captar o acampamento com a chuva, né? Então não choveu, graças a Deus ficou de boa. E deu tudo certo. Só que teve uma parte do acampamento que envolvia lama, que os campistas tinham que rastejar, que nem isso aqui. Eles rastejavam na lama, era uma palestra muito forte, cara, de pecados. É uma palestra muito complicada, não, muito renovadora. É uma segunda oportunidade para você pensar na sua vida, né? E nesse take, cara, eu voava baixinho, porque o Mini 2, ele tem uma câmera muito boa, só que você tem que ir bem pertinho para pegar os detalhes, né? E voava baixo, de repente tacava lama nos campistas e quase pegava no drone. Na água também, na parte final, quase o cara tacou água em mim, no meu drone com a mangueira. Mas é que nem eu falo, se caísse aquele drone, é um risco. Guerra, né, cara? Por isso que já vale a questão de preço para vocês também. Homem, o guerrilha tem que ser uma coisa cara. Não pode cobrar barato, porque é uma coisa que você bota em risco os seus equipamentos o tempo todo. E se você tem um equipamento caro, tem que cobrar conforme o teu equipamento vale. E não ser injusto para ambos os lados também, não pode abusar. Outra parte que eu achei que é bem legal emendar um pouco mais aprofundada é a criatividade. É a parte de você não descartar os seus arquivos, você achar que está ruim, porque na hora da edição pode te salvar de um jeito muito grande. E nesse take, eu filmei um ônibus que nem tinha nenhum campista indo estacionar, porque não tinha lugar para estacionar e ele passou na frente da igreja. Só que sorte que eu estava com o drone. Então eu peguei ele chegando e indo estacionar em algum lugar que eu nem sei depois aonde ele foi. Só que acontece, no vídeo, como as pessoas não vão ver os campistas dentro do ônibus, o que eu fiz? Eu peguei e usei essa imagem para mostrar que os campistas estavam indo para o acampamento. E você vê como aquelas coisas, vocês nem imaginaram que esse ônibus estava vazio, que não era nada e as pessoas, tudo certo, as pessoas acham que estava cheio de campistas. Inclusive, um monte de gente veio perguntar para mim, Tiago, como que você captou o ônibus em movimento? Você estava no ônibus cheio de gente? Como que foi? Deu o olhinho para o cara e falei, não cara, não tinha ninguém no ônibus. Deu o cara e ficava de cara. Falei, como assim? Então seja criativo, use takes. Por exemplo, tem vários efeitos. Eu não lembro o nome do efeito certinho, mas tem um efeito que, tipo, se você mostrar Nova York num campo bem aberto e na próxima cena um cara no escritório, você vai achar que o cara está no Nova York, entende? Usa esse efeito ao seu favor. Nunca descarte um take que você acha que ficou ruim na hora da gravação, mas na hora da edição ele pode ser o cara que vai salvar o seu vídeo de um jeito muito grande. Cara, antes de finalizar o vídeo, eu vou contar uma situação muito engraçada que eu acho, que, tipo, está ficando bem foda para o pessoal que grava evento, inclusive. As pessoas estão virando muito fotogênicas, cara. Não pode ver uma câmera que já faz biquinho. Quando o pessoal, tipo, assim, tem umas palestras que é muito triste, que o pessoal chora, trauma, essas coisas, isso é normal. Isso sempre vai acontecer em todo o acampamento. Só que, cara, tem umas palestras que eu apontava a câmera, assim, pro pessoal, e o pessoal fazia assim, ó. Tá ligado pra mim? E eu fico, tipo, mano, presta atenção na palestra, cara. Não, olha pra mim. Cara, eu tive muita dificuldade pra captar a gente chorando, cara. Porque, tipo, não ia ser legal mostrar só a animação. Tem que ter um lado emocional também no vídeo, né? Que é, tipo, assim, a água e o vinho e a água de novo, entendeu? Pra mostrar que a superação, que você chega feliz, mas aí você repensa no que você faz e daí você, sei lá, meio que renova. Então, tipo, cara, eu lembro que em algumas palestras o pessoal tava chorando, daí eu ia gravar o pessoal, o cara engolia todo o choro, olhava pra câmera e dava uma sorrisinha, tá ligado? Eu ficava, tipo, mano, com um gimbal assim. Mano, porra, olha pra frente. E esse é um dos relatos, porque o pessoal tá ficando muito fotojeito, velho. Espero que você tenha gostado do vídeo, de coração mesmo. Eu acho que, tipo, é um vídeo que ficou bem legal. Eu quero fazer mais formatos desse, inclusive, se você não assistiu o vídeo da minha história, é um vídeo que eu falei do fundo do meu coração. E se tem pessoas que se decepcionaram com a minha história, eu sinto muito. Mas a vida é uma vida de evoluções. E eu espero profundamente que você esteja bem realizando seus objetivos. Comenta aí o que você achou desse vídeo, o que você acha que eu posso melhorar em questão de cenário. Eu tô na minha cozinha, porque eu não gosto de ficar no mesmo ambiente sempre. Inclusive, eu tô vendendo meu computador, eu quero comprar um notebook pra mim poder editar onde eu estiver. Melhor coisa que você pode fazer no mundo. E é isso. Espero profundamente que vocês tenham gostado do vídeo. E é nóis! Pra não dizer que eu não sou um cara empenhado, agora são exatamente 5h49, eu tenho faculdade, 7 horas. E eu tava gravando outro vídeo agora, não sei se vocês conseguem ver meu casaco ali, que era o vídeo da minha história. Cara, uma dica, sempre grava vários vídeos em um dia pra você ter um cronograma certinho, cara. Não dependa de gravar e postar, gravar e postar, porque senão uma hora você vai se ferrar. Tchau. Tchau.